Bem, vou tentar Pessoal, vamos lá, então, eu vou fazer uma revisão rápida, né, já contando que vocês tenham assistido na outra aula Essa parte de bombeio mecânico Então, o bombeio mecânico, ele foi o primeiro método a ser utilizado Ele, usando o princípio como se fosse a seringa, não é aquele princípio de sucção Ele, a nível de unidades instaladas, ele é o mais utilizado, ou seja, ele tem mais unidades instaladas Só que ele não é um método conhecido por ter uma alta capacidade volumétrica Ou seja, o que isso significa? Ele não é voltado para poços de alta vazão Então, se vocês olham um bombeio mecânico desse, por exemplo, um bombeio mecânico lá no Nordeste, da Petrobras Então, uma coisa que vocês podem ter certeza É um poço de baixíssima vazão Mas isso é relativo Quando a gente vai falar lá do boom da indústria do petróleo 1900, 1910, 1920 e tal A gente só tinha esse método de elevação Então, era considerado um volume razoável Uma vazão razoável Só que, com a descoberta dos megacampos, com os poços direcionais, os poços horizontais O desenvolvimento da tecnologia offshore, que possibilitou justamente a exploração do petróleo no mar Eles, comparativamente, ficaram caracterizados como baixa produtividade Então, é tudo uma questão de contexto Então, ele já foi considerado um método de alta eficiência Só que, era anterior aos motores de combustão Ele era feito todo de madeira Eu tenho até que botar aqui no slide essa primeira formulação dele Que era quando ele era todo feito de madeira Então, ele tem mais de 100 anos, esse método Como eu falei pra vocês, a nível de unidades instaladas Ele é o mais recorrente, mundo afora E no Brasil não é diferente Só que, ele não representa uma parte da produção Embora tenha mais bombeio mecânico do que o bombeio centrífugo O bombeio com cavidades progressivas, o gas lift Ele não dá a produção que os outros dão Aí, tá vendo ali, esse número deve estar bem desatualizado Deve ser menor, né? Porque o pré-sal, ele já corresponde a mais de 70% da produção nacional Então, aqui esse número deve estar defasado Ele tá falando que corresponde a 8% da produção diária Uma estimativa, eu colocaria 4% atualizando esses números, né? Então, baixo custo de investimento Isso continua sendo verdade Vantagem principal, menor custo de produção ao longo da vida do poço Então, aqui tem um vídeo que mostra da empresa Weatherford Que é uma empresa especializada em elevação artificial Mostra o bombeio mecânico convencional ali Com a unidade de bombeio Aí, mostra outras adaptações O vídeo ficou muito escuro, né? Depois eu posso passar o link pra vocês E daí é uma esteira Como se fosse uma esteira ali Ali ele é adaptado no menor tamanho E com esteira Ele é um híbrido, né? E aí, ele é muito conhecido também É como ele fica com uma estrutura parecida de uma batelada, né? Na superfície Aí, o nome em inglês é Rod Lift System Então, lá, aquele sistema de agulha, né? Como está sendo mostrado ali Então, nós temos o movimento ascendente, descendente A válvula de pé e a válvula de passeio Lembrando que eu estou passando rápido Já partindo do pressuposto Que vocês já assistiram essa aula, tá? Só pra gente pegar o gancho Então, olha No movimento ascendente A válvula de pé abre E a válvula de passeio se fecha Fazendo com que o óleo Passe do reservatório pro interior da camisa Aí, no movimento descendente A válvula de passeio abre E a válvula de pé se fecha Fazendo com que seja coletado Tá bom? E assim ele vai fazendo ciclos Então, o ciclo é composto De movimento ascendente E movimento descendente, tá? Ou seja, movimento de descida E movimento de subida Aqui está um desenho esquemático Mostrando a unidade de bombeio, tá? Então, é a parte que fica externa ao poço, tá? E nós temos a parte aqui do poço Então, só destacando essa parte aqui Então, olha aqui Uma coisa é a estrutura da cabeça do poço E o poço Tá? Então, o que nós temos aqui de crucial? Primeiro é a stuffing box Que é a caixa de vedação Tá? Essa caixa de vedação Ela tem dois objetivos principais Que é Primeiro permitir O movimento ascendente e descendente Da coluna de haste Que é uma haste metálica lisa Tá? E não deixar que vaze Tá? E, é... Ou seja, ela tem que permitir O movimento alternativo Dessa coluna de haste polida E, ao mesmo tempo Não deixa vazar Então, ela tem uma oposição De solicitações ali também, né? Aí nós temos a haste Tá? A haste, ela é bem fininha aí Uma, duas polegadas De espessura no máximo E a bomba de fundo A bomba de fundo É onde vai ficar A válvula de passeio A válvula de pé E esse movimento ascendente Descendente, tá? Então, toda essa parte aqui Superior É a unidade de bombeio Tá? Então, a unidade de bombeio aqui Que vai fazer Todo esse mecanismo De subsuperfície Então, aqui é o mecanismo De subsuperfície Tá? Então, subsuperfície Aqui é o equipamento De superfície Tá? Então, movimento alternativo Porque ele só tem Esses dois sentidos, né? Pra cima E pra baixo Então, movimento alternativo A gente vai ver Que os outros métodos Eles podem ser rotativos Tá? Então, é um outro Tipo de estresse Que você coloca A coluna A gente vai ver Mais à frente Então, aqui É só lembrar De um balanço Tá? Daqui é como se fosse Um balanço De parque Pra criança Não é? Então, você tem O tripé Que vai suportar Esse balanço E aqui Nós temos Uma estrutura De biela Manivela Contrapeso Motor E a caixa de redução Que vai fazer Com que isso Fique automatizado Tá? Então, vai fazer Com que Uma constância No movimento De subida E descida A cabeça de mula Ela tem Esse ganho De ângulo Aqui Justamente Pra esse cabresto Aqui Que está conectando A haste polida É um cabo Ele vai se adaptando A ela Então, como ela vai fazendo Esse movimento Ela ganha ângulo Aqui, tá vendo? Então, quando ela vai Fazendo o movimento Ascendente E descendente A biela E a marivela Né? Estão justamente Conectadas ao contrapeso Então, o que o motor faz? O motor Ele dá o torque Né? É... O torque É justamente Essa tração É quando você puxa Algo, né? Você vai torquear Algo Então, ele vai torquear Esse contrapeso Tá? E vai fazer com que ele suba E quando ele desce Ele não precisa A própria ação Da gravidade Né? Vai fazer com que Esse contrapeso Ele desça Tá? Então, o motor Ele faz com que Ele... Esse... O contrapeso suba Na hora de descer Ele desce A curação gravitacional Então, a caixa de redução Ela... Ela vai converter Né? O alto torque Em baixa velocidade Ou vice-versa Então, é justamente Essa conversão De alta velocidade Embaixo torque Então, ela vai fazendo Essas... Essas... Essas modificações Tá? É... Esse equipamento É a caixa de redução E aqui nós temos a base Tá? A base É só você fazer Um... Uma... Um suporte De concreto Que... Não deixe Primeiro A infiltração Passar pra unidade De bombeio Né? Isso é importante É proporcionar Um lugar plano Tá? E estável Tá? Dependendo da... Da região Onde ele é instalado Pode ser uma região arenosa Uma região pantanosa Então, é uma forma De você proteger O equipamento Tá bom? Então... Aqui nós falamos Todos os itens Tá? Então, como eu já falei É... Isso daí, né? Acha polida Cabeça do poço Redutor de velocidade Aqui é mais pra... Pra vocês... É... Usarem como consulta É... Uma outra coisa importante É... É a placa de identificação Tá? Então, aqui Um bobeio mecânico A série Então, tudo isso daqui Tem um significado Então, aqui O que que tá ali É... No caso, seria o torque A capacidade estrutural E o... E o curso máximo, né? Ou seja, a profundidade máxima Então, aqui, ó A 57 É... No caso, é o torque máximo Que ela suporta Tá vendo? É o bobeio mecânico Com torque máximo De 57 Opa, deixa eu voltar aqui 57 libras por polegada No caso, 57 mil libras por polegada Aqui, no caso A capacidade estrutural De... 109 Aí, no caso É convertendo pra libras Ficaria 10.090 Aqui não tá convertido Tá vendo? E o último valor É a profundidade máxima 48 polegadas Tá? Então, só multiplicar por 2,54 centímetros Que você vai ter Aí... A conversão pra centímetros Se quiser conversar pra metro também Tá? Então, nós temos aqui O significado desses números Tá bom? A série Normalmente É o... Esse, provavelmente É o bombeio mecânico De número 5104 Tá? É... E aqui por último Eles podem colocar o grau do aço Tá? Então, o teor de carbono Então, eles têm uma noção Então, isso tudo aqui É a placa de identificação Tá? Vocês não têm que decorar isso Vocês têm que saber Que esses números têm o significado E saber onde consultar Tá bom? Isso é uma normatização API Da American Petroleum Institute Que acabou que a Petrobras adotou Tá? Então, olha É um BM5710948 O que que significa? Torque, capacidade e curso máximo Torque é a força que ele suporta Tá? De... De... De carga A capacidade estrutural E... Da estrutura, né? Ela consegue... Quanto ela consegue É... Suportar toda aquela estrutura Da unidade de bombeio O torque do motor E o curso máximo A profundidade de atuação Tá? Então, ó Aqui tá em inglês Tá? Algumas possibilidades Que podem vir Aqui, ó O... Isso, ó Pra bombas Pela norma API Vocês viram que aqui A extensão E o plugger nominal Aqui, ó Tá vendo? Aquela utilização Aqui tipo de... Ah, tá Então, aquela Aquela placa ali Utilizada pela Petrobras Ela leva em consideração Esses quatro aqui, ó É, no caso Bombeio mecânico Tá? O... O M de mecânico, né? Olha lá Capacidade de... De elevação de barris O... Luminal E todas essas daqui Esse, esse Esse e esse Tá? Então ele leva... Na verdade Esse daqui não Tá? Leva em consideração Só esses quatro aqui Mas isso daqui É o máximo Que você pode ter Então você já tem Todo o significado Aqui É importante destacar Que ela trabalha Vinte e quatro por sete Né? Ou seja Vinte e quatro horas por dia Sete dias por semana Então é... Você fazer paradas operacionais Que visem uma manutenção preventiva É bem fácil fazer na unidade de bombeio Por ser um método secular Ele já tem uma literatura muito vasta Você já sabe praticamente Quase todos os tipos de problema Que essa unidade pode dar Então é fácil identificar Então... É... Tem até alguns cargos, né? Tem... É... Aquelas empresas que eu falei pra vocês Tem algumas empresas A Petro Recôncavo, por exemplo Que atua no Nordeste Que ela costuma É... Ter oportunidades lá pra técnico e petrobras E uma das oportunidades É justamente o operador de bombeio mecânico Onde uma das atribuições É checar diariamente o nível de óleo Vibrações, ruídos, alinhamentos Se o freio está atuando Então são campos aí Que acabam que essas empresas menores Acabam comprando da Petrobras E passando pra iniciativa privada São campos que já tem toda uma... As facilidades já estão todas instaladas, né? Ou seja Ou seja, o campo já foi descoberto Então cabe normalmente Essas empresas a... A otimizar a produção Através de novas tecnologias Aqui a coluna de aste Como eu já falei Ela... É uma aste polida Lisa Tá? Que ela... Ela tem que... Conseguir... Fazer esse movimento ascendente Descendente E a stuffing box Que é essa caixa de... Gachetas aqui Ela vai vedar E não vai deixar com que o óleo Passe por aqui Tá vendo? Então não pode deixar o óleo passar Mas ela tem que deixar a haste transitar Tá? Que a gente já falou A coluna de hastes Ela vai justamente transmitir a energia Que é gerada pela unidade de bombeio Para a bomba de fundo Tá? Então é... Esse é o principal ponto Aqui eu vou passar rápido também nela Porque... Já... Na outra aula lá Já estou falando direitinho Aqui, olha O rosqueamento O rosqueamento é uma parte importante Porque ele pode variar Dependendo da necessidade Então esse zoom aqui, olha Ele é importante Que ele mostra Como é... Vai fragilizando o aço Conforme você vai dando Forma É... Com ganhos de ângulo Muito acentuado Tá? É... Pra aqueles aí Que forem fazer Por exemplo Engenharia de materiais Engenharia mecânica É... Até mesmo engenharia civil Provavelmente Vocês vão ver isso daqui Em... Na disciplina de engenharia de materiais Não é? Que tá vendo? Como ele começa A ter Planos de De clevagem aqui Mais frágeis Tá vendo? Então reparem que Esses pontos aqui, olha Os pontos mais amarelos E vermelhos São aqueles mais frágeis Tá? Então é... Sempre que a gente tem Essa seção Ela sempre vai ser Um... Um ponto frágil Vai ser um ponto De atenção Que se tiver Uma ruptura Se tiver Uma... Uma rachadura É... Se tiver Qualquer coisa Que facilite isso Por exemplo Areia É... Pouca lubrificação Que normalmente Coloca graxa Ali É... A gente sempre Vai ter Grande possibilidade De racha De... De... De dano Ao ponto De ela rachar E você ter Qualquer tipo De problema Não vou falar blowout Porque esses campos Eles... Não costumam Ser surgentes Tá? E quando são surgentes A surgência É baixíssima É ínfima Não é? Então não é por aí também Só que Ele costuma trabalhar Numa temperatura Considerável Então ele vai ter Uma dilatação Da coluna de hastes Então quando ele Tá fazendo Um movimento Descendente Ele vai ser Comprimido Então ele vai ter Um encurtamento Da coluna de hastes Quando ele estiver Fazendo um movimento Ascendente Né? O upstroke Ele vai ter uma Ele vai ser tracionado Então São vários esforços Que o aço Tá sendo submetido Tá? Não é porque ele Não é Não é porque ele é aço Que ele não vai ter Variação de comprimento Ele vai ter uma coisa Chamada Deformação É... Elástica Tá? É... Até deformação elástica Tudo bem O que ele pode ter É uma deformação plástica Uma deformação Permanente Tá? Quando ele tem Esse tipo de deformação Aí a gente perde Tá? É justamente quando ele Pode, por exemplo Perder o rosqueamento Tá? Então é... Só pra mostrar O quão crítico São as hastes Tá? Pra uma unidade De bombeio mecânico Aqui são os diferentes Graus de aço Você lembra que eu estava Falando no grau de aço Pra vocês? Então vai ser justamente O teor De... De... É... Aço carbono Ali Então um aço De melhor qualidade E um aço De pior qualidade Tá? Em termos práticos O que que isso Significa? Significa que ele tem Tensões máximas E mínimas Diferentes Então o aço Com grau API D Né? Ele vai suportar Né? Pressões Maiores Tá? Mas reparem que ele tem Um range operacional O que que é o range operacional? Ele vai aqui De 115 mil A 140 mil PSI Ou megapascal Se você... Megapascal, né? Que seria 793 a 965 Então esse é o range Esse é o intervalo Tá? Então o range É justamente O intervalo Entre o mínimo E o máximo Então tem que ser respeitado Tá? Reparem que o O grau K e C A nível de pressão Eles tem o mesmo range operacional A diferença Tá justamente Na capacidade De suportar o H2S Tá? Então o H2S É um problema crônico Da indústria É... Ele sempre está ali É... Em alguns campos Ele aparece com maior TO Em outros campos Com menor TO Mas ele é um problema Constante Então ó... As hastes do grau D Suportam maiores tensões Mas são muito sensíveis Ao H2S Tá? Então não trabalham com o H2S Ó... C possui menor preço Porém suporta Menor nível de tensão E não podem trabalhar Junto com o H2S Então tem H2S É... O ideal é o grau K Tá? Só que aí depende E a tensão? Né? Qual é a tensão? Então isso tem que ser Levado em consideração Aqui é como é calculado A carga Tá? Ela leva em consideração A pressão Hidrostática Que é do... Do... Do peso das hastes Na verdade Né? Que PH Aqui eu sempre Acaba remetendo A pressão hidrostática Nesse contexto É peso das hastes Aqui é a força de empuxo A força de aceleração A força de fricção E o peso do fluido Tá? Então isso tudo É... Somado É igual A carga medida Por um dinamômetro Na haste polida É a soma algébrica De todas as cargas Anteriormente citadas Então essa é a carga Suportada Tá? Então ela é o somatório De todas essas outras Aí pra se calcular Qual é a coluna de haste Mais adequada Então outras coisas Tem que ser levada Em consideração A linha de carga Zero Tá? Então olha lá É traçada no dinamômetro Sem carga Antes e depois Do registro Da... Da carta A partir dessa lei São medidas Todas as deflexões Né? É que nem... Como posso dar um exemplo? É por exemplo Quando você vai no restaurante Né? Comida aquilo Aí você coloca o prazo E você zera Né? Então você zera Lá a balança Com o peso do prato A mesma coisa aqui Você vai zerar Você pega ali Ela sem Tá submetida a esforços Sem estar Preenchida Por fluido Então você marca ali o zero Tá? Então é sem... É... Ela não está atuando Então depois que ela começa a atuar E você tem o marco zero Você já sabe qual é o peso Da coluna de haste É... Levando em consideração A resistência do ar e tudo mais E depois você calcula Quais são as variações Que ela sofre Quando em atuação Tá? Inclusive da carga Da válvula de pé E da válvula de passeio Então que são medidas No meio do curso ascendente E descendente Então essa daqui é a carta Tá? É a carta dinamométrica É... Então olha Aqui Eu vou ter o... O início Do curso ascendente Quando a unidade de bombeio Tá fazendo esse Aqui Tá? Tá subindo Então repare Olha Que o curso da haste Então o que que está acontecendo aqui? É... Repare que nós temos uma variação Que é justamente Essa dilatação Tá? Então olha aqui A carga máxima Tá aqui Ela tem um suporte Cava máxima Mas o curso ascendente Ainda está no meio Né? Então ela vai ter Uma certa dilatação Aqui o curso ascendente Ela acaba E começa a descer Tá? Então aqui O peso do fluido Olha o peso do fluido Lembrando que o fluido Ele tem um certo nível De compressibilidade Tá? Então esse nível De compressibilidade Ele vai variar Lembrando que Nesse momento aqui A coluna de haste Vai aumentar O comprimento dela Tá? Então nós temos um fluido Com um determinado nível De compressibilidade E uma haste Com determinado nível De elasticidade Tá? E quando Faça o movimento Descendente Tá? Que é o curso descendente Ela vai ser comprimida Ela vai tender A voltar Ao seu tamanho Original Talvez reduzir Um pouco Tá? Vai depender Do desgaste Do grau do aço E o fluido Também ele tende A ser um pouco Comprimido Então essas pequenas Variações Que vão dar As nuances Tá vendo aqui Mas repare Que esse topo aqui Pra esse Nessa Você vê que a variação Ela não é tão grande Então a capacidade Que a haste Tem de comprimir Né? O tamanho E o fluido É menor Do que ela tem De expandir Né? Repare que aqui O topo desse Com o topo desse É diferente Tá vendo? Então a capacidade De aumentar De tamanho É maior Do que a capacidade Que ela tem De reduzir O tamanho Lembrando que Isso também É por conta Não só Das pressões Envolvidas Mas da temperatura Principalmente Da temperatura Quando eu estou falando De capacidade Elástica Do aço Tá bom? É principalmente Devido a temperatura Não exclusivamente Tá? As polidas Daí a gente já falou Aqui Esses pesos Também Só pra Consulta E as cargas Eu falei pra vocês Que a temperatura É o principal A principal componente O principal parâmetro A ser levado Em consideração Mas todas Essas outras cargas Elas também Vão ser responsáveis Por delinear A carta Dinamométrica Tá? Então O peso Dos fluidos O peso Da coluna De fluidos O peso Da coluna De hastes A pressão A pressão Do tubo O efeito De empuxo Forças De aceleração Parafina E areia Parafina É justamente Aquele hidrocarboneto Com cadeias Mais extensas Que vão Parafinar Vão Incrustar A coluna Parafinas E fluidos Viscosos Gachetas Batida De fluido Batida De hastes Então É o choque Então é o máximo Ali E o desalinhamento De liner Também Então ela Não é constante Ela vai ter um pouco De variação De trepidação Aqui é resistência A fadiga Esse daqui É só De caráter Informativo Para vocês Saberem que Tem uma matemática Que vai descrever Essa capacidade Máxima De resistência Tá? Então Para garantir Se as hastes Irão durar No mínimo Dez milhões De ciclos Lembrando que Um ciclo É o Movimento Ascendente Descendente E se eu não me engano Ela faz De seis A oito ciclos Por minuto Tá? De seis A oito ciclos Por minuto Então é só Para você calcular Quantos anos Ela vai conseguir Produzir Tá? A tensão mínima Que ela suporta A tensão máxima Como é que é calculado Isso tudo A gente já tem Softwares Mas só para vocês Entenderem Que antes era tudo Calculado a mão Então Era um pouco Mais complicado E não Não tinha como Se monitorar De forma Ali Ao vivo Rion time Você não tinha Aquela coisa Tão rápida A informação Não corria tanto Tá? Então A parte crucial Do sistema Que é importante Entender de fato É a bomba de fundo Tá? Toda aquela parte anterior É mais uma perspectiva Da engenharia mecânica Do olhar de engenheiro mecânico Sobre o problema Um pouco também Da engenharia de materiais Mas aqui que está O princípio Do bombeio De fato Tá? Então aqui Por exemplo Eu posso afirmar Que eu estou No movimento Descendente Por quê? A válvula De passeio Ela está aberta Permitindo O fluxo Do fluido Que está Na camisa Que é essa parte Externa Aqui Aqui que é a camisa Tá? Então camisa É tudo isso daqui Camisa Então ela vai permitir Com que o óleo Que está aqui Passe por o interior Do pistão Tá? Porque A válvula de passeio Está aberta Tá? Então E a válvula de pé Está fechada Não permitindo Com que esse óleo Que entrou aqui Escorregue E volte Para Para o reservatório Tá? Então Esse é o movimento No caso Descendente É o movimento Downstroke Aqui Então É A camisa Pistão Válvula de passeio Válvula de pé A sede A sede É onde As válvulas Tanto de passeio Quanto de pé Vão casar Então é isso daqui Isso daqui É a sede Tá? Aqui é a sede Daqui é a válvula Pode ser de passeio Ou de pé Vai depender De onde ela está instalada Se ela estiver no pistão É a válvula de passeio Se ela estiver na camisa Ela é a válvula de pé Então aqui é o Ele fala basicamente Que a eficácia Vai depender Principalmente Dessa capacidade De vedação Aqui Tá? Então se Esse contato Esfera A sede Não for eficiente Ele vai permitir Que o óleo Vase aqui Tá? Isso pode acontecer Tá? Por ter sido calculado É mal As pressões mínimas E máximas Tá? De atuação Então ela não vai ter O peso suficiente Ela não vai ter O encaixe suficiente Ela vai acabar Permitindo O vazamento Ou melhor O escorregamento No movimento Downstroke No movimento Descendente Por exemplo Do fluido Que está no interior Da camisa Ele escorregando Para Para o reservatório Tá? Então aqui está mostrando O O Movimento Ascendente Tá? E o movimento Descendente Ou movimento Upstroke Tá? Upstroke E movimento Downstroke Então o movimento Ascendente O que que acontece? Válvula de pé Abre Fluxo do reservatório Passa para O interior da camisa Tá? Movimento Downstroke O que acontece? O óleo já está aqui Então passa o óleo Da camisa Para O pistão Válvula de Pé Fechada Válvula de passeio Aberta E aqui é o contrário Tá? Então Quando eu tenho As duas válvulas Abertas Ou fechadas Eu tenho um problema Tá? E isso Eventualmente Vai acontecer É daí A manutenção Em algum momento Vai acontecer Você vai ter que fazer Uma parada operacional Então O que pode ser feito É você fazer Uma parada Preventiva Você já De tempos e tempos De meses e meses Aí no caso A cada quatro meses Porque vai parafinando Vai acumulando Encustações A areia vai desgastando O sistema de vedação Vai perdendo Um pouco de eficiência Tem que trocar As gachetas Lubrificar Todo o sistema Tá? Então Porque ele vai ter O desgaste natural Tá? Como qualquer Qualquer componente mecânico Qualquer bomba Tá? Tudo tem início Meio e fim Na engenharia Tá? Então É Você vai ter que Fazer manutenção Em algum momento Então Saber descrever O movimento Ascendente Descendente É importante Aqui está Um Um gif Uma animação É muito rápida O ciclo Ele não acontece Tão rápido assim Mas mostrando Justamente O que seria O movimento Upstroke Downstroke Então Subindo Válvula de pé Aberta Válvula de passeio Fechada Descendo Downstroke Válvula de pé Fechada Válvula de passeio Aberta Então Tá mostrando aqui Como que é Esse movimento É o mesmo Princípio Da seringa É o mesmo Princípio Daquela bomba D'água Que fica na praia É todo O mesmo Princípio A diferença Que aqui Ela é feita Para atuar Em profundidades Maiores A pressões Maiores A temperaturas Maiores Ela é toda Adaptada Para uma condição Muito mais Extrema Então a vazão Ela é calculada Levando em consideração O número de frequência Que é o CPM Ciclos por minuto É o diâmetro Do pistão O curso efetivo Do pistão Então O curso efetivo Justamente Ele vai levar em consideração Essas variações Essas dilatações Que a coluna De acho Vai acabar sofrendo Então ali Vai ter o volume De deslocamento Em metros cúbicos Por dia Aqui se eu não me engano Já é a unidade Da Petrobras Que está sendo utilizada Aqui eficiência volumétrica Que é a vazão bruta E o deslocado Sempre vou ter escorregamento Nunca vou ter 100% Do fluido Que foi Para a camisa Ele vai para o pistão Depois Então Sempre vou ter Uma perda Acontecendo E isso faz parte Não existe Sistema 100% Eficiente A nível de tipo de bomba São dois tipos As tubulares E as insertáveis Tem vantagens E desvantagens A vantagem Da tubular Resumindo Ela é como se fosse Sabe Uma caneta qualquer Com uma tampa Então Essa tampa Por exemplo Eu posso dizer Que é uma tampa tubular Ela é encaixada Na extremidade Da caneta E lá ela fica Então ela não vai Interferir No diâmetro Então imagina Que a caneta Seja A coluna de haste A coluna de produção Melhor dizendo E a bomba Ela é encaixada Lá embaixo Então ela não vai Restringir o diâmetro Da coluna de produção Então a vantagem É que ela tem Uma maior continuidade Operacional Eu não vou ter que fazer Tantas paradas De manutenção Só que quando Eu fizer Ou seja Quando eu tiver que Fazer qualquer tipo De manutenção Eu tenho que tirar Toda a coluna Porque a bomba Está instalada Justamente lá Na extremidade Da coluna Já o sistema Incertável Eu coloco Por dentro Da coluna Então Então desvantagem Eu vou restringir O diâmetro Quando eu vou Restringir o diâmetro Eu consequentemente Vou diminuir A vazão Vou diminuir A eficiência Volumétrica Do meu sistema De bombeio mecânico Só que Caso eu tenha Um problema Eu não preciso Tirar toda a coluna De produção Eu consigo Pescar ela Consigo descer No cabo Retirar ela A manutenção É mais rápida Então o tempo De manutenção É menor Logo Eu vou ficar Menos tempo Sem produzir óleo Então nesse sistema Tubular As manutenções Eu tenho uma parada Mais longa Ou seja Se eu tenho uma parada Mais longa Eu vou ficar mais tempo Sem produzir óleo Mais tempo Sem produzir óleo É mais tempo Sem ter lucro Então aqui Quando eu tenho O sistema Incertável A manutenção É mais rápida Então eu vou ter O menor tempo De parada operacional Logo Eu vou Reduzir o tempo Que eu deixo De produzir Então Eu Aqui no caso A perda econômica Por manutenção Acaba sendo menor Só que Acaba sendo mais frequente Também Então isso tem que ser calculado Aqui está falando Dos tipos de De pistões Tá Aí vai depender Aqui Da necessidade Da necessidade Também E da disponibilidade De material Do mercado Então Aqui está falando Que pode ter Superfície lisa Isso daqui Vai depender Do tipo de óleo Tá Vai depender Se for Altamente viscoso Ou não A rugosidade Aqui Vai ser Uma das principais Componentes Tá Então E a nível De desgaste Da camisa Também Isso tem que ser Adaptado Tá Então Aqui Eu achei Esse vídeo Interessante Deixa eu tirar Aqui Tá Então Aqui é uma cidade Do Texas Chamada Odessa Lá No Texas Continua sendo O lugar De maiores oportunidades No mundo Para quem tem Interesse em trabalhar Em petróleo Principalmente Em terra Então Como vocês podem ver Tem residências Ali Tem Um bairro Residencial E Lembrando Que lá Qualquer um Com dinheiro Ele pega Compra uma unidade De bombeio mecânico Lá na No ebay Por exemplo Se vocês entrarem No ebay Depois do final da aula Eu posso mostrar Para vocês Vocês podem comprar Uma unidade De bombeio mecânico Usada Você vai lá Na prefeitura E no órgão estadual Você não precisa Ir no âmbito federal Você consegue Uma licença Para explorar Petróleo No seu terreno Você vai contratar Engenheiro E pronto Você explora Petróleo No seu terreno E o óleo Vai ser seu Entendeu? Exatamente Gabriel Então Depois eu vou mostrar Para vocês aqui Para vocês entenderem O quão Banal É Isso Lá No mercado Norte-americano Tá Então É É uma coisa Assim Extremamente Simples Então Isso daqui Foi do Do ano passado Esse vídeo Tá Então É extremamente Recente Esse vídeo Já no contexto De pandemia Que esse vídeo Foi registrado Tanto que o TikTok TikTok Também é recente Não é Então Tem muito Material bom Do pessoal Que trabalha Lá E normalmente Para você Lá O mercado É tão Dinâmico Também Que Não exige Muitas das vezes Nem nível superior Então lá Você trabalhar Na indústria Do petróleo Seria o equivalente Aqui É o cara Trabalhar Na construção Civil Tá De pedreiro Então você pega Lá como No caso Operador Homem de área Lembrei o nome Você pegando Como homem de área Lá Então eles pegam Sem experiência Fazem o treinamento Então é Muito dinâmico Lá são mais de 5 mil empresas Se não me engano Lá atuantes Aqui no Brasil Eu acho que não tem Nem 100 empresas Então o nosso mercado É muito mais restrito Porque o nosso mercado Ele parece mais Com o do resto do mundo Onde é o governo federal Que acaba sendo O principal operador Ou às vezes o único Aqui no nosso caso A gente tem Um mercado Que já não é Mais monopólio Desde 97 Teve a quebra Do monopólio estatal 97 ou 94 Eu não lembro exatamente Eu acho que a lei É de um ano Mas só passou a vigorar A partir de 97 É A gente já tem Outras empresas Mas ainda tem Uma predominância Muito grande Da Petrobras No mercado Agora que o mercado Privado Está ganhando Mais tração E aqui Um brinquedinho Para quem quiser Me presentear Já sabe Que pode me dar Uma maquininha De bombeio mecânico Para o chá Para ficar Aí passando o chá Então no ebay Você acha Vários desses Brinquedinhos Lá Como eu falei Para vocês A cultura de petróleo Lá é muito cotidiana Está muito no dia a dia Das pessoas Então é Só para vocês verem O quão corriqueiro É Também quero um Também quero um Então as principais Vantagens É como a gente Já falou É simplicidade De operação Manutenção E projetos Novas instalações Ele não trabalha Com postos Com ganho de ângulo Postos direcionais Horizontais Só para postos vertical Ele só trabalha Em terra Ele trabalha bem Com fluidos viscosos Então fluido Com grau IPI Muito elevado Ele não trabalha bem Ele trabalha Com baixa vazão Baixa o custo De implantação Então A vantagem Quando você vê Um bombeio mecânico Você não vai ter Um blowout Entendeu Então a nível de risco O gás Também Normalmente Ele é pouquíssimo Presente Porque é óleo Pesado Então ele não vai ter Ele vai ter pouquíssimo Gás livre Tá Então é muito mais seguro Quando você olha Um bombeio mecânico Você já tem uma série De riscos Que você pode eliminar Tá E as desvantagens É isso daí Você tem que ter Uma Uma área grande Você vê aqui Que o cara pegou Até uma área Do Da estrada Então nem sei Como é que liberaram É complicado Ali Mas enfim O cara colocou ali E desviou o trânsito Então olha ali O H2S Ele atrapalha bastante Desgaste do pistão Essas limitações Dos postos direcionais E a alta vazão Ele não trabalha Então ele tem Como todos os métodos Tá Não tem nenhum método Pleno Falar Ah isso daqui É bom pra tudo Não tem Não tem um método De elevação artificial Que ele vai funcionar Em todos os contextos Tem aquele mais adequado Tá E E muitas das vezes Pode ter aquele menos pior Né Vamos colocar dessa forma É aquele na verdade Que ele também Não vai atender muito bem Só que ele atende melhor Do que todos os outros Tá Então depende do contexto Às vezes Gente Pode acontecer Pra você chegar E simplesmente Não valer mais a pena o campo Você pega e abandona Tá Então você fala Pô a surgência Não vale mais a pena Ah vou injetar água Você fala Pô injetar água Tá muito caro Já não vale mais a pena Vou botar elevação artificial Ah elevação artificial Pô não tá valendo a pena Ah vou testar os dois Vou botar um poço injetor De água E bombeio mecânico Ah eu vou botar Cinco bombeios mecânicos Às vezes não vale a pena Tá Então tem que ser Tudo bem calculado Pra saber A economicidade Do projeto Tá É Eu só vou fazer Uma Uma introdução Do Do próximo método Só que eu vou concluir Na próxima aula Que eu quero mostrar Pra vocês É Essas curiosidades aí Do Do ebay Como é que é essa dinâmica aí De encontrar equipamento usado Pra vocês entenderem Como que funciona Então Ele é o A primeira opção Após O Bobeio mecânico É o bobeio por cavidades progressivas Então esse nome ele recebe Devido a isso daqui Essas cavidades progressivas Tá Então tá vendo aqui Isso daqui é uma cavidade Aqui é uma outra cavidade Uma outra cavidade E elas estão Uma Subsequente a outra Daí progressivas Tá Então o que que são As cavidades aqui É o espaço Entre o rotor Que é Esse Esse sistema De aço helicoidal Aqui É como se fosse um Parafuso sem fim E o estator Essa parte aqui De borracha É um elastômero Que é um tipo de borracha Que é essa parte aqui Então o espaço vazio Entre o rotor E o estator Eu chamo de cavidade E como elas estão Subsequentes Ou seja Elas estão progressivamente O óleo Daqui Ela vai passar pra cá Vai passar pra cá Vai passar pra cá Ele recebe esse nome Tá Bombeio por cavidades progressivas Então esse rotor Ele vai girando Vai comprimindo O óleo Que se encontra na cavidade E jogando Pra próxima cavidade Tá Até chegar na superfície Então ele já não é Um método Alternativo Tá Como bombeio mecânico Bombeio mecânico Ele faz esse movimento aqui Ó Vertical Alternativo Ele é um método Ele faz a coluna de haste Girar Tá Então olha só O motor Aqui ó O motor Era instalado Não dessa forma Né Aqui a correia Não ficava horizontal Tá Ela ficava vertical A cabeça do poço Mas repare que aqui Eu também tenho uma Stuffing Box Tá Uma caixa de vedação Ela não pode deixar o vazar Mas ela tem que permitir A haste rodar Então ela vai ficar rodando Ela não vai ficar alternando Ela vai ficar rodando Tá Então isso Não vai ficar alternando Vai ficar rodando Tá Então só pra vocês terem noção Do espaço ocupado Aqui o tamanho de uma pessoa Né Então vai ter aqui Mais ou menos Um metro e oitenta Pode somar aí Uns dois metros de altura No máximo É Ela ocupa muito menos espaço Quando comparado Bombeio mecânico Aqui É Pode estar sendo escoada A produção Então o óleo vai sendo armazenado Aqui Depois vem um caminhão E faz o O O O offload Faz a Esqueci o termo Em português Ele vai Vai descarregar o óleo Né É Aqui Você pode ter Provavelmente o gerador Né Por conta Tá vendo Desse daqui Que deve estar saindo Deve ser um gerador a diesel Tá Que aqui vai saindo a fumaça Aqui do gerador a diesel É Hoje em dia Lá nos Estados Unidos Já está sendo muito utilizado É Painel solar Tá Então ela já coloca o painel solar Solares ali É Isso já facilita No Canadá também Já está sendo bem utilizado Painel solar É Esses campos aqui Eles não produzem É Gás Numa quantidade Por exemplo Você lembra que eu mostrei pra vocês Uma Uma unidade Que Ela produzia tanto gás Que o cara estava minerando Criptomoeda lá Então Esse daqui não é um exemplo Mas Já está acontecendo isso também Esse movimento aí O pessoal botar painel solar Já botar Uma Botar já Computadores pra minerar Criptomoedas Ou até mesmo Pra servir de nuvem Que os computadores Utilizados pra criptomoedas Às vezes podem servir também Pra Você processar Outras coisas Tá Outras informações Então é Bem versátil Então a gente está na era Da digitalização Você pode emprestar Seu servidor Por exemplo Pra Essas mega Companhias Como a Amazon Como a Microsoft Como a Google Pra Enfim Você terceirizar Tem Como você ter um cluster Em casa E alugar Pra uma outra empresa Utilizar seu cluster Tem gente Eu já vi Tem colegas Inclusive Que ganham dinheiro com isso Eles investem Em computadores em casa Que eles alugam Pra essas empresas E eles ganham Uma renda mensal Por esse aluguel Por emprestar A potência do computador Tá Então a empresa A indústria do petróleo Ela está se adaptando A A essa nova dinâmica Do mercado Que está altamente Tecnológico A tendência De sustentabilidade E tudo mais Então eu vou parar Por aqui Pra gente não Confundir muito Só fiz essa introdução Geral Do Dessas duas ilustrações Que ela já funciona Muito bem Que ela mostra A bomba de fundo O que fica ali embaixo E mostra aqui A cabeça do poço A superfície Como que funciona Aí eu vou tentar Achar aqui agora Esses equipamentos Lá no ebay Vou parar de gravar Então eu vou parar de gravar